Foi contratado de maneira definitiva pelo Flamengo. O Flamengo havia comunicado aos empresários que não iria exercer a opção de compra. Inclusive os empresários chegaram a oferecer o jogador no Atlético Mineiro, no Palmeiras, no Cruzeiro. Isso tudo é dirigente desses clubes que me confirmaram que o jogador foi oferecido. Mandou documentação para os empresários do atleta exercendo a opção de compra. Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fly8. Sempre trazendo conteúdos diários para vocês sobre o Flamengo, galera. Está chegando aqui no nosso canal, já vai deixando o seu like, se inscreva, ative o sino e compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Também deixe nos comentários o seu feedback, o que vocês estão achando desse vídeo, dessas últimas notícias. Domingão, nesse domingão aí, badalado no Flamengo. Ganhou ali do Criciúma 2x1. Pô, vocês viram o Gabigol depois do jogo? Abre aspas, abre aspas para Gabigol. Vamos ler o que disse Gabigol após ontem a vitória do Flamengo. Olha aí, ô mano. A minha vontade, todo mundo sabe, foram acordadas muitas coisas que não foram cumpridas. Não agiram de uma maneira boa, na minha opinião, com o ídolo. As coisas estão em aberto, tudo pode acontecer. Tem mais? Calma. Põe lá. Tenho entrado e buscado meu espaço, mas eu tenho tido poucas oportunidades. Acho que meu último jogo como titular foi há cinco, seis meses. Tinha sim uma possibilidade de sair agora por causa de minutos jogados. Acabou, Odinho? A possibilidade de sair agora tinha, estava tudo certo, sim, do Gabigol com Palmeiras, tá? Estava tudo certo. Eu já falei aqui, o Abel Ferreira é apaixonado, futebolisticamente falando, pelo Gabigol. Ele considera o Gabigol que ele pode jogar lá na frente, pode jogar pelas laterais. Mas ele gosta muito e foi um pedido dele. O Flamengo não quis vender o Gabigol. Porque na cabeça dos dirigentes do Flamengo é o seguinte, em dezembro tem eleições no Flamengo. Tem eleições para presidente do Flamengo. E fortalecer hoje o maior rival futebolístico ali, falando em termos de conquista de título, não era interessante para o Flamengo. O Flamengo não quis entrar nessa. Então o Flamengo pediu um jogador que tinha sido o Rony, não era o Dudu, era o Rony. E aí não teve conversa. Então o Flamengo falou assim, até tinha a direita do Flamengo, falou assim, pagamos o Gabigol até o final do ano, mesmo que ele não jogue. Mas vai pagar, vai ficar aqui. Então quando ele fala que tinha oportunidade, ele ia sim para o Palmeiras. Quando ele fala que não tem oportunidade lá, há cinco, seis meses, ô gente, todo mundo sabe, o Tite não é morrer de amores pelo Gabigol, né? Quando o Tite foi para o Flamengo, todo mundo falou, vai azedar para o Gabigol. Vai azedar para o Gabigol. Agora, quando ele fala... Ele foi muito oportunista e individualista como ele sempre é. Todo jogador é assim. Então é situação que ele faz o gol da vitória, cobrando o pênalti. O Cacá fez o quê? Quando os jogos que o Flamengo não ganhou e não perdeu, que ele entrou e que não aconteceu nada, ele não fala nada, né? O Cacá fez o quê? Aproveitou que ganhou uma partida, que ele fez o gol e foi lá de chavar a imprensa. Então, sim. Mas é fácil falar por cima. Quando está embaixo, ele não fala nada. Ele tem uma treta com a diretoria do Flamengo, claro que ele tem. Ah, Nuri, mas eu acho que ele só fala ali também, porque ele completa exatamente nesse jogo em que ele faz o gol, o sétimo jogo. É, para ficar ali. Então, assim, eu acho que, lógico, ele ganhou força, talvez, com a vitória e o gol, mas eu acho que também leva a ele ter esse discurso e falar sobre, porque exatamente nesse jogo aí, ele praticamente vê que não tem mais possibilidade de sair do... Se tivesse perdido o pênalti, não teria falado o que falou. Pode ser. Não, pode ser que sim. Se o Cacá tivesse perdido o jogo, quarta-feira, terça-feira, ele ia falar alguma coisa? Mas a vontade dele falar, isso eu tenho certeza que ele... Mas você acha, você acha, ô, Michel, ele fala assim, põe ali de novo aspas ali do negócio do ídolo? Ô, Edinho, por favor, a parte do ídolo, não agiram de uma maneira boa, na minha opinião, com um ídolo. O que que a diretoria do Flamengo agiu errado com um ídolo? Cara, aí eu não sei... Ela tem que aceitar tudo que ele faz? Não, não, eu acho que tem que ser benéfico para ambas as partes, sempre em qualquer tipo de transação. Então, assim, eu não sei o contexto todo da situação, do que aconteceu, qual que era o que poderia ser bom para o Gabigol ou tanto para o Flamengo. Que ele é um ídolo do Flamengo, concordo com ele, ele é sim um ídolo do Flamengo. Mas agora, as palavras dele para ele estar falando sobre, talvez é um descontentamento onde ele não concorda muito. Agora, peraí, 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 deixa eu mostrar para vocês, para completar isso aí. Peraí que tem uma sonora do Tite, Tite foi curto e grosso, olha aí o Nuri. Eu queria que vocês avaliassem a importância desse gol de hoje para, especificamente, para o Gabriel. Depois de tudo que aconteceu, ele chegou a balançar as redes contra o Fortaleza, o gol foi anulado, foi nítida a frustração dele. Mas hoje, finalmente, ele conseguiu fazer o gol. Como é que vocês avaliam a importância de um gol para um jogador como o Gabigol, tão importante, tão ídolo da torcida? Boa noite. A alegria de um é a alegria de todos. A alegria de um é a alegria de todos. Foi. Boa noite. Obrigado. O que ele quer dizer com isso? Ninguém é maior que o Flamengo. Claro. Aí, o Gabigol, na declaração dele, ele fala, é, não foram, não agiram bem com um ídolo do clube. Um ídolo de um clube como o Flamengo, age bem com o Flamengo e com a torcida do Flamengo, quando ele faz, se permite ser fotografado com a camisa do Corinthians, tomando cerveja com os amigos? Justamente. Não. Então. Mas eu acho que naquela frase, Nauri, que talvez ali tenha passado ali o trecho batido, é que ele cita ali que muitas coisas foram acordadas e não foram cumpridas. Quais seriam essas coisas? Talvez uma renovação de contrato? Talvez um aumento salarial? Porque ele deixa isso daí, de fato, em aberto. E o Flamengo também tem as argumentações do Flamengo em relação ao Gabriel, né? Sim, porque isso que você falou é extremamente importante. Ele, como ídolo, ele não poderia jamais ter feito o que ele fez, de ter num churrasco dentro da casa dele, vestido uma camisa de outro clube. Assim como no começo do ano, quando ele veio aqui pra São Paulo também passar férias, fazer alguma coisa aqui, ele foi no podcast, acho que foi no Podipá, não lembro, no Flow. Foi no Podipá. No Podipá. E ele se declarou o Corinthians também. Ele se declarou o Corinthians no começo do ano, quando teve aquele negócio tipo, será que vem o Gabigol, será que não vem? Ele não queria fazer o xixi na hora do... Isso é comportamento de ídolo. É, então, mas aí o Flamengo não deixou ele sozinho nessa aí. O Flamengo defendeu, ele não defendeu. Quando teve aquela história da casa de pôquer lá, que ele apareceu no meio da pandemia, o Flamengo também não abandonou ele. Então é muito fácil pra ele falar, ah, o Flamengo não se comportou bem com o ídolo. E ele, como ídolo, também se comportou bem. A imagem do jogador que faz o que ele fez, no negócio do doping e de ir, no meio da pandemia, aparecer numa casa de jogos ali, ele também tem a responsabilidade dele com o clube e com a torcida. A imagem dele, como ídolo, representa o Flamengo. Você imagina o Zico fazendo o que ele fez? Não. Então. Jamais. E ele gosta de se comparar ao Zico, né? Ele se coloca no mesmo patamar do Zico, não se coloca? Em algumas situações, porque o Gabriel, de bobo, não tem nada. Ele é muito inteligente. Muito inteligente. Aquela imagem que ele colocou uma vez dele do Zico, as taças da Libertadores e tal. Ele tá jogando com uma situação. É que ele esqueceu de colocar o Zico naquela chave com a taça no Mundial, né? Então, aí você vê. Ele não faz nada por acaso. Ele é muito, muito inteligente. E depois ele se paga de vítima. E um excelente jogador de futebol. Então, nessa aí, eu acho que ele aproveitou uma oportunidade. Por isso que ele foi oportunista. Em cima de uma vontade dele. Em cima de uma vontade dele, numa situação do jogo. Por isso que eu falo. Duvido que ele falasse o que ele falou, publicasse o que ele publicou, se ele tivesse perdido esse pênalti. Eu vou te falar, o Gabigol vai chegar no Palmeiras ano que vem. Mas vai cansar de fazer gol. Não, não discordo. Até porque ele é um dos melhores atacantes do Gabigol. Se o Flaco Lopes, que é bem inferior a ele, é o artilheiro do Palmeiras. O Palmeiras vai ter um ataque ano que vem. Com o Dudu, com o Felipe Anderson, com o Estevão, com o Gabigol. Tá louco, é uma máquina. Agora, o Gabigol, cara, no lado pessoal, no lado humano, ele precisa melhorar muito, velho. Como jogador, é discutir. Assim, não é que eu tô defendendo ele. Eu acho que, nesse momento, ele quis usar a oportunidade. Que nem o Nori falou, concordo plenamente. Mais uma vez. Aqui eu concordo direto. Ah, tem problema, velho. Só que eu acho que é muito... Mostra o Gabigol. Acho que é uma oportunidade dele mostrar a insatisfação dele no momento de uma vontade, talvez, dele poder ter saído. Sim. Porque ele sabe que, no fundo, talvez tenha um treinador que não vai utilizá-lo, que talvez não conta muito com o futebol dele. que isso é uma opinião... Eu só acho que a gente não pode ser oportunista aqui, viu, Michel? Porque na frase ali, tipo, brifar só aquela frase. Sim, não, concordo. Eu estou recebendo poucas oportunidades. Eu só estou brifando que ele contextualiza, ele fala... Eu só estou brifando que ele está usando a situação... Não, não, não. Não é a sua frase, mas o nosso GC, quando eu colocar, estou... Tenho poucas oportunidades. Ele contextualiza, ele fala... Estou buscando meu espaço, mas tenho tido poucas oportunidades. É a frase dele. É um outro contexto. Eu digo isso aí. Para mim, é o maior central van da história do Flamengo. Não, e o jogador vai sempre querer buscar um espaço, querer jogar. Claro. E ele tem força. Isso aí, ele usa essa força, o fato dele ser um ídolo do Flamengo, e é um jogador que, querendo ou não, hoje no mercado brasileiro, independente dele jogar ou não no Flamengo, ele é, para mim, um dos melhores ataques do Brasil. Aí você imagina a seguinte situação. Ele faz esse gol aí. Ele tem uma mídia muito grande. Claro. Ele sabe o que ele está fazendo. Ele é muito, muito inteligente. Agora, se ele faz esse gol aí e ganha, na entrevista ele fala, estou aqui para ajudar o Flamengo, estou agradecendo essa oportunidade. Mas não é o perfil dele, isso. É óbvio que não. Ele quer se colocar acima da situação. Porque é o jeito dele. É o jeito dele. O problema do Gabigol é esse. Jogar, jogar muito. Ô, Edinho, cadê o melhor jogador da partida de ontem aí? Põe aí o melhor jogador de Flamengo e Crissiúma. Flamengo e Crissiúma lá em Brasília. Brasília, está louco, né? Como tem flamenguista, olha lá. Olha lá, sou o melhor cara do jogo, olha lá. Ele ganhou o motor rádio, Noriega. Isso aí vai dar pano para a manga durante muito tempo. Olha só, olha lá. Vai ganhar a camisa do Flamengo, vai ganhar o kit, vai ganhar tudo. O Flamengo não deveria dar um kit para ele, nem camisa, nem nada. Não, mas não falei, eu falei brincando. Você está falando assim, se alguém tiver essa ideia... Não, mas eu já escutei falar que teve uma movimentação onde ofereceram um pix para ele e ele mandou o pix para fazer um churrasco. Mas quem mandou o pix? Não, aí é uma movimentação entre os torcedores. Ah, mas eu não acredito nisso. Mas olha, Edinho... Não, mas isso eu vi hoje pela manhã. Isso aí incentiva o cara a fazer isso. Gente, o que acontece aqui é o seguinte. Na minha opinião, vocês vão falar o que vocês acham. Eu acho que faltou ao árbitro... Arbitragem, de modo geral, né? Tem vários árbitros no jogo. Bom senso. Jogou a bola lá, parasse o jogo, bola ao ar ali e acabou. Mas não pode, Benji, porque era uma jogada promissora. Não, não pode. Era uma jogada de ataque, era uma jogada promissora. Só poderia parar o jogo se a bola tocasse, a bola do jogo tocasse, essa bola estava parada. Mas não estava antes? Não tinha jogado antes? Não, a jogada estava rolando. A jogada estava rolando. Aquela jogada estava na hora do Flamengo. Se você voltar a imagem do torcedor... Bom, eu sou obrigado. Está acontecendo o jogo. Na hora que ele joga a bola, o Flamengo está atacando. Mas está ainda no começo da jogada. Ali, assim, eu estava vendo até a opinião do Arnaldo César Coelho sobre isso. Eu liguei para ele ontem para perguntar. Por isso. O árbitro acertou. Naquele momento, ninguém sabia dessa regra. Ninguém sabia dessa regra. 99% das pessoas, tanto que o Paulo César de Oliveira, vou citar aqui o nome, na transmissão do jogo, ele foi pesquisar para dar opinião, para consultar a regra para ver. Está certo. Por quê? O cara chuta a bola que não faz parte do jogo na bola do jogo para se livrar do lance porque o Cebolinha ia chutar no gol. A marcação do pênalti é certa. O que eu contesto, o que eu quero debater é o seguinte. Essa bola, a segunda bola, atrapalhou o Barreto do Criciúma. Ela tira a atenção dele. Só que aí ele toma uma decisão equivocada. Ele foi juvendo. Ele foi, não é que ele foi juvenil. Ele tentou, ele foi, não sei se ele tentou se livrar de uma situação, mas para mim, é claro que a outra bola atrapalhou ele. A outra bola interferiu. Eu discordo. Atrapalhou ele. A outra bola não atrapalhou ele. Você acha que não? Eu acho que a bola atrapalhou ele. Claro, eu vou discordar. Ele tira a atenção da bola do jogo e aí ele faz bobagem, eu acho. Eu dá um bico na bola para melhorar a jogada. Eu vou discordar também. E o pênalti foi bem marcado. Eu vou discordar. O pênalti foi bem marcado, mas eu vou discordar de você porque ele olha para a bola. Se ele olhou para a bola, ele chamou a atenção dele. Mas ele viu que a bola... Põe o lance de novo. Se ele olhou para a bola, aquela bola chamou a atenção dele, pô. Não, não, não. Você vai ver como não. Você vai ver como não. Na hora que a jogada está sendo construída ali, Benja, a hora que o torcedor arremessa a bola da arquibancada para dentro de campo, o jogador não cresceu. Ele está olhando para a bola, pô. Mas se ele fizesse, ele já poderia ter tirado a bola dele. Ele está olhando o seu para a linha. Não, não, não. Mas eu acho assim, eu acho que antes de... O brasileiro, o cara é muito brasileiro, ele tenta primeiro ser malandro do que tentar. Eu acho que ali nessa jogada, se ele atrapalhar, entre aspas, eu vendo o lance, ele tem possibilidade de tentar dar o bote na bola que o Cebolinha dominou e ela adianta um pouquinho para bater, eu não sei o que ele ia fazer ali, que não teve tempo, e tentar dar o bote e defender aquela bola. Ele tem uma oportunidade para isso, só que antes disso, o que ele faz? Ele chuta a bola na outra bola para tentar ser malandro. Entendo o que você está falando, mas que aquela bola interfere na decisão que ele toma porque ela está no rumo da outra. Não, interfere porque a primeira decisão dele é errada. Agora, se ele tenta dar o bote no Cebolinha, ele tem que mudar a trajetória dele. Ele está olhando para o Cebolinha, ele está olhando para a bola. Aí no meio do caminho tem a bola. Por exemplo, ele consegue dar, ele pode até dar um carrinho ali para mim. Ele não ia chegar, na verdade ele apela para essa situação porque ele percebeu que ele não ia chegar no bote do Cebolinha. Também pode ser, é fácil para a gente falar sentado aqui. O cara está no meio do jogo, se defendendo, tentando salvar dois pontos, salvar um ponto num jogo, tirar dois pontos do Flamengo. Agora, olha o que disse o Alex Brasil, gerente de futebol do Criciúma. Coloca aí, Edinho, por favor. Vamos ver. Não pode um árbitro baiano apitar um jogo do Criciúma nesse momento. Não é que não pode, não deve. Tanto é que ele apitou. Não pode um gaúcho apitar um jogo do Criciúma. Um carioca apitar um jogo do Criciúma. Não é que não pode, não deve. Porque assim, atrapalha todo um planejamento. Eu não quero levantar suspeita, mas eu acho que gestão de arbitragem é uma coisa que poderia ser feita nesse momento, que atrapalha todo um processo que a gente vem desenvolvendo, que não é fácil, do orçamento que nós temos. E nós queremos entregar o melhor ao nosso torcedor. É, mas aí, cara... Aí não vai ter que trazer árbitro russo e crota. A arbitragem é da CBF. Tem cara que apita para a federação de Santa Catarina e é sergipano. Aí os caras vão ficar procurando, entendeu? Não tem... A arbitragem, ela não pode ser da federação. Isso é de uma burrice da CBF. Por quê? É política. Você tem que agradar a federação tal, Y, X, E. O time não tem... O Estado não tem nenhum time na Série A. Aí, para dar aquele agrado e justificar a mesada que eles pagam, eles põem um árbitro na Série A. O árbitro da Federação X, que não tem time na Série A, ele representa aquela federação na Série A. O árbitro é da CBF, pô. Ele não é da Federação. Ele tem que ser... O Campeonato Brasileiro, aquele árbitro é da CBF. Ah, mas a CBF não tem verba para ficar pagando o cara, porque ele tem que trabalhar no estadual. É de uma burrice, de um amadorismo sem tamanho. E vai cair sempre nessa história aí. Sempre nessa história do cara querer justificar. Ah, porque ele é o árbitro de tal Estado, porque está envolvido no jogo com entre... Pô, o campeonato é brasileiro, meu. O campeonato não é estadual. Então, você tem que entender a arbitragem como algo nacional. Cabe a quem isso? A CBF. Se organizar, ela paga todos os árbitros, ela escala todos os árbitros como árbitro da CBF. Não árbitro da Federação X, Y, Z. A arbitragem, repito, a arbitragem brasileira é a pior arbitragem do mundo. Eu posso até citar o que o Arnaldo César Cunha. Eu liguei para ele. Eu liguei para o Arnaldo ontem à noite. Eu liguei para o Arnaldo ontem à noite e falei, Arnaldo, foi pênalti. Ele falou pênalti claríssimo. Isso aí não pode discutir. Aí ele falou para mim, olha, faltou ao árbitro, é um árbitro inexperiente, faltou bom senso, porque deveria ter parado o jogo que a bola já estava antes. Mas aí o bom senso do jogador que está em campo. Porque se você pegar aquela imagem do torcedor, a hora que ele arremessa a bola para o gramado, é muito antes, porque aí naquele momento ali a bola já está parada. A bola já está parada. Então existia ali a possibilidade, ou de um atleta do Flamengo, ou um atleta do Criciúma, chutar a bola para fora. Tirar da grande área e impedir que acontecesse isso. Mas todo jogador, quando vê uma bola dentro de campo, o Benjamin, ele deixa lá. Vamos ver o que acontece. E aconteceu isso. O problema é que é na área. Eu penso, eu entendo o que você está falando. E aí não é só do árbitro. De todos os árbitros. Tem um monte de árbitro em campo. Tem o Bandeirinha, tem o quarto árbitro. Sabe que ninguém percebeu que tinha essa bola? E aí eu vou falar só, vou ler aqui o que o Arnaldo postou nas redes sociais dele. Seguinte, abre aspas, Arnaldo Cesar Coelho. Que foi pênalti, ninguém discute. Agora, interpretar que uma segunda bola dentro da área não iria interferir é infantil. A jogada estava ainda na intermediária. Daria tempo do árbitro interromper o jogo. E na experiência dele, como a do zagueiro, em chutar a bola uma contra a outra. Eu gosto. É quando o treinador, o diretor, começa a levar a gente lá para explicar regra. Para explicar um monte de coisa que pode atrapalhar. Eu acho que o Gabigol, ele não tinha noção nenhuma, quando acontece a situação do doping, da consequência que aquilo podia ter. Porque ele foi mal educado, ele não foi legal. E desrespeitou. Desrespeitoso. Desrespeitoso. A gente sabe falar aqui que ele não foi autuado no antidope. Não tinha nada de errado com o Gabigol, substância nenhuma, não ingeriu nada. Isso aí está tudo, ele está certo. Agora, ele foi desrespeituoso. Ele saiu, ele não quis fazer. Ele achou que por ser o ídolo, que ele mesmo diz ali, ele ia ficar impune. Como acontece muito no futebol. Às vezes o cara tem muita coisa que as pessoas acham que a costa é quente demais e que vai passar e que não vai acontecer nada. E não. E eu acho que teve um jogo do Cruzeiro que o goleiro adversário, acho que era o goleiro do Santos. Ele sente lá uma posterior e cai e o jogador do Cruzeiro vai e faz o gol. Foi muito rápido. Não dá tempo do cara pensar tudo isso. Eu acho que o zagueiro ali do Criciúma, eu acho também que foi muito rápido o lance. Eu acho que o árbitro, por estar numa posição privilegiada, poderia ter parado a jogada. O jogador do Criciúma, mesmo ele tendo sido malandro ali em jogar a bola, foi bom, estava bom de taco, hein? Está jogando sinuca. Acertou bem a bola. Mas ele não sabia o que poderia acontecer depois. E o Tenkat foi muito técnico do Criciúma, foi muito honesto e claro. O árbitro acertou em marcar o pênalti. Só errou que ele deveria ter parado a jogada antes. E aí, o Criciúma, por não saber a regra, o jogador, assim como o Gabigol também pode ser muito prejudicado, por ele também não saber a regra do antidoping, né? Não é uma coisa brasileira, é uma coisa... Ah, mas assim, Silas, eu acho que a forma como ele agiu, do que foi descrito pela turma do antidoping, é mesmo de desrespeitar o protocolo ali. É um protocolo que vocês já estavam, estão acostumados, falo vocês porque vocês viveram isso também, né? Eu acho que nesse ponto, ele... Ah, não, ele é desrespeitoso. Ele desrespeitou, não tinha noção e sabia... Então, mas aí são consequências, né? São consequências. Agora, ele fala que não há um acordo aí com a diretoria ou não cumpriram com o acordo e tal. É óbvio que isso pesa muito também nesse momento para a diretoria do Flamengo e para qualquer outra, porque não sabe o que vai ser, o quanto você pode contar com o Gabigol. E aí, nesse meio do processo, o que a gente tem é que a diretoria traz aquela proposta para ele, que também não é aceita, e aí o staff dele também fala que já está conversando, que eu acho que isso também pegou muito aí para a diretoria. É, tem muito telefone sem fio aí. Muitas nuances, né, Zé? Muitas coisas nas entrelinhas, né, diria. Eu acho assim, acho que o Gabigol tem a imagem perante a torcida, ela é ótima. Independente se ele joga bem, joga mal, eu acho que realmente, de fato, ele atingiu um nível ali, um ápice e uma idolatria muito grande. O problema é que muitas vezes essa idolatria, ela é confundida, né? E você acha que você pode fazer o que você bem entender, porque você é ídolo. E não é assim. Ele já tem um desgaste com o Marcos Brás, que segundo informações, justamente foi por conta de uma questão de doping, que o Marcos Brás falou que ele teria que ficar no vestiário porque o jogo não tinha acabado e tinha que ter o sorteio, e o sorteio não havia acontecido. Tem o desgaste também do dia a dia. Faz um ano e meio, mais ou menos, um ano e meio, que o Gabigol não é mais o Gabigol. Que o Gabigol não é mais o Gabigol. Tem a questão do treinador, que já deixou muito claro que o centroavante dele é o Pedro. E o Pedro está fazendo por merecer. O gol que ele fez aí é gol sensacional, é gol de centroavante. É uma rapidez de pensamento, execução, entendimento da localização do campo, posicionamento de goleiro. Então, assim, não tem como o Gabigol jogar hoje no lugar do Pedro. O Pedro é o titular. Ele tem que, e ele falou muito claro, eu queria jogar na minha posição. Com o Tite ele vai ser banco. Então tem muita coisa, muitas coisinhas pequenas, vamos dizer assim, pequenas para nós, mas que dentro do vestiário de um dia a dia, acaba pesando. E aí tem o desgaste também da questão financeira. O Gabigol, que é um contrato de cinco anos, o Flamengo fez um contrato, fez uma oferta para dois. Segundo números altíssimos, o staff do Gabigol fez para um, né? Fez para um ano. Então, assim, eu acho que é natural esse tipo de situação. E o Gabigol, assim, acho que não tem que ficar falando nada, não. É, entre joga, olha, até porque se ele se tornou ídolo é muito por conta dessa diretoria que apoiou, que esteve do lado dele e que existe uma questão que chama-se negociação. Não é porque não dá certo a negociação que você sai falando mal dos... E outra, né, Zé, vai ficar pelo menos até o fim do ano aí e fica nesse desgaste, né? E publicamente expondo isso também ruim, né, para todo mundo. A diretoria está correta quando ela fica com o pé atrás em relação à possível suspensão do jogador. Ela está correta, ela tem que se defender e saber, se eu não posso contar com ele, se eu não puder contar com ele, eu tenho que fazer uma nova contratação. E o direito dela de agora no meio do ano sair e querer ter um retorno financeiro? Lógico, lógico. E se ela chegar e falar assim, não, peraí, agora eu vou esperar. Eles fizeram uma movimentação justamente por conta da possível suspensão do Gabigol, que foi a contratação do Carlinhos. Não é a mesma coisa, mas na contratação do Carlinhos a mensagem já foi clara do treinador. Eu poderia contratar um jogador com as características do Gabigol. Qual a característica que eu peguei? Eu me aproximei mais do Pedro. O Carlinhos é muito mais próximo, muito mais parecido do Pedro do que do Gabigol. Então o recado já foi dado. Agora cabe ao empresário do Gabigol, que é competente, procura um outro clube, ouve, escuta outras propostas e faz parte da negociação. Tudo tem um começo, meio e fim. Se o Gabigol sair do Flamengo, a história dele não vai acabar. Ele será lembrado eternamente por tudo aquilo que ele fez. Então o fim pode ser no campo, mas não fora. Nas arquibancadas ele vai continuar sendo o Gabigol do Flamengo. E a gente está vendo esse... Só ver os números dele no jogo, Feri, e aí você já comenta, por favor, só para passar também como foi a participação do Gabigol no jogo hoje. Em 13 minutos, um gol, três finalizações, duas certas, três ações na área rival e 100% de passes certos. O trabalho da bola, para mim, extremamente importante. O atacante nigeriano do Flamengo, do sub-20 do Flamengo, Tchola, foi contratado de maneira definitiva pelo Flamengo. O Flamengo havia comunicado aos empresários que não iria exercer a opção de compra. Inclusive os empresários chegaram a oferecer o jogador no Atlético Mineiro, no Palmeiras, no Cruzeiro. Isso tudo é dirigente desses clubes que me confirmaram que o jogador foi oferecido. A opção de compra encerraria agora, dia 31 desse mês. Esse mês vai dia 31. É isso. Até o dia 31 desse mês. Era a opção de compra, era o prazo para o Flamengo exercer a opção de compra. Dia 31. O Flamengo já havia comunicado. Porém, após uma reunião da diretoria com o Felipe Luiz, ex-jogador e atual técnico do sub-20, a diretoria mudou de ideia e hoje mandou documentação para os empresários do atleta, exercendo a opção de compra, pagando R$ 2,4 milhões por 70% dos direitos econômicos do atleta. Minha opinião, o Flamengo fez certíssimo. Tudo bem que se a gente for parar e analisar números, o jogador tem poucos números com a camisa do Flamengo. 17 jogos nessa temporada. O Mengão ainda continua movimentando aí, galera, o mercado da bola e está buscando aí o seu grande sonho para realizar aí o pedido da torcida Ruto Negra. A gente vê nos últimos dias, nas últimas semanas, está sendo muito comentado a chegada de Claudinho aí. A torcida está esperançosa aí para essa atitude de tanto Marcos Braz e Landinho aí com a chegada de Claudinho no Mengão. Acabou de sair notícia quentinha do SBT Esporte. Gente, acaba de aceitar a proposta e o Flamengo encaminha a contratação de Claudinho. Então, o staff aí já está junto com o Flamengo preparando a chegada do meio atacante de 27 a 28 anos que vai completar nesse ano no Mengão. Então, o Flamengo aí muito próximo encaminhando aí a contratação de Claudinho. Essa matéria saiu aqui para o SBT Esporte. O Flamengo planeja aí um contrato de 4 anos com o atleta aí. O sonho do atleta ainda é vestir a camisa da seleção brasileira com 102 partidas, 20 gols e 23 assistências pelo Zenit, além de muitos títulos, incluindo o primo do melhor jogador do Campeonato Russo da temporada 2021. Claudinho chegaria com uma contratação muito badalada aí para vestir a camisa rubro-negra. Galera, deixa aquele like, se inscreva, ative o sino e compartilhe sempre nossos vídeos com seus amigos.